Se quer sete por dez... Isso que é isso... Ih, arrebentou... Meu Deus... A gente vai pegar... Caiu... Posso pegar? Deixa eu pegar... Qual? Dois litros... Acho que é linda, né? Dois litros... Quero dois litros... Fecho... Isso, fecho... Esse daqui tem nozes? Sim... Você quer um nozes? Pode ser... Hoje eu vim com as cachorras... Pode ser um beijinho também... Pode ser um beijinho pretinho... O gordo... Ele chora branilado... É melhor... Muito obrigada... Agora a preta já vem cantar... Pessoal... Vendendo... Botérica... Obrigada a vocês... Eu vim com duas cachorras enormes... Duas cachorras... Duas cachorras... Duas cachorras... Duas cachorras enormes de brigadeiro... Tem de pimenta... Tem de pimenta, gente... Não... O Magueta... Fazer esse de pimentas... No ano passado... Fiz um montão... Acho que eu nem consegui chegar até aqui... Sério... As meninas lá debaixo... Davam muito de pimenta... Eu disse... Mas eu pedi toda... Qual que você quer hoje? A gente tem um limpo Nutella... Casadinho... Tem o... Um... Coco queimado... Kinder Ovo... Eu vou querer... Amendoim... Paçoca... Tem o... É... Tem o confetinho... Com doce de leite... Nozes... Churros... Beijinho... Eu acho que pode ser... Casadinho... Casadinho... Esse daqui tem de quê? É Kinder Ovo? Esse daqui? Esse daqui sim... É o Kinder... Pode ser dois Kinder Ovo? Tem... Eu quero ter um queimado também... Com queimado é muito bom... Com queimado sou suspeita... Eu quero um de confetes... Este... É dez, né? É, sete que serve por dez, né? Uhum... Cajuzinho... Paçoca... Nozes... Brigadeiro... Eu acho que... Onde são as trufas? Ah... Uma é dois... Três e cinco... A trufa também... Ah não... A trufa... Uma é... Três... Duas e cinco... Tem de cereja... Tem de cereja... Vinho com Nutella... Chocolate branco... Nozes... Esse é muito bom... Hum... Esse aqui é morango com leite condensado... Que é um de morango também? E tem de castanha... Tem de coco de cereja... De beijo assim... Casadinho... Não... Não tem de mais? Tem... Só tá aqui dentro... Doze e pina dá quanto? Dá seis... Como é dar seis? É isso... E ali tem... Quase só... Tem de brigadeiro... Tem de mais de morango... Que é mais branco... Ninho puro... Ninho do chocolate branco... Puro... Também... Tem esse aqui que é... Ninho com brigadeiro... Que é o casadinho... Fechou aí então... Obrigada... Não... É o que? 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 O casadinho... E acho que o cazinho... Cajuinho... Isso... Fechou sete... Aham... Fechou... Aham... Muito obrigada! Muito obrigada! Vamos logo tiver... Venha de novo... Ah! Vou vir com certeza... Deixa eu dê-me que pimenta para me enrolar... Uma menina Que olha aquele dia... No sério... É... Você falou que move... C Importante! Está aqui e terminando essa carga desse e beetje a fina, né? E aqui eu não lembro mais. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia.